Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Paulo Miller e neste vídeo eu trago uma dica sensacional para vocês. Hoje eu vou lhe mostrar como é fácil vincular o seu cartão Mastercard da PIPL dentro do Paypal. Eu sei que às vezes para algumas pessoas pode parecer difícil, mas acreditem, é bem mais fácil do que vocês imaginam. Se você está à procura de ampliar as suas opções de pagamento online ou simplesmente quer saber como fazer esta conexão de forma segura e rápida, o caríssimo veio ao lugar certo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva no canal para que tu não possas perder os vídeos próximos. E então, sem mais de longa, meu caro, vamos ao objetivo. Então, vamos agora aqui acessar a nossa conta do Paypal. Eu vou acessar aqui a minha conta. Aqui eu vou colocar a minha palavra passe. Eu quero ir acessar aí também a sua conta. Digite aí o seu e-mail, a sua palavra passe. Para que nós possamos chegar aqui ao objetivo, que é vincular o nosso cartão da PIPL aqui no Paypal. Então, aqui eu vou clicar aqui nesta caixinha para que possa passar por esta fase de verificação do RIG CAPTCHA. Então, estamos pedindo por aqui para escolher aqui os ônibus, os autocarros. Reto. Quero verificar, exato. Exato. Então, tenho aqui a minha conta aberta. Exato, caríssimo, consigo verificar que tenho aqui a minha conta totalmente aberta, meu caríssimo. E esta é uma conta que está 100% funcional e 100% verificada. Uma conta que não tem problema nem limitações com o Paypal. Quero ver se me consegue ver aqui abaixo. Não tem nenhuma notificação de verificação ou problemas com o Paypal. Então, vamos clicar aqui em Pay, Get Paid. Em seguida, vamos clicar aqui em Banks e Card, que é cartão e banco. O Retail abriu aqui este painel. Isto está aqui a mostrar aqui em cima, para podermos vincular, conta bancária, está aí Banks. E aqui abaixo, em Card, para a gente podermos vincular o nosso cartão. Vamos clicar aqui. Possamos vincular o nosso cartão. Quer dizer, aqui o Paypal aceita vincular o cartão Mastercard ou também o cartão de bandeira Visa. E, meu caríssimo, aqui abriu estes formulários. E são nestes formulários onde nós vamos colocar aqui acima o número do cartão. E tem também ali a data de validade do cartão e o código CVV. Então, meu caríssimo, para tal, eu vou abrir aqui o meu telemóvel. E o caríssimo vai fazer o mesmo ali também no seu smartphone, no seu aplicativo. Então, eu praticamente vou partilhar aqui a tela do meu telemóvel aqui com o caríssimo, para que tu também possas ver o que eu estou aqui a visualizar aqui no meu telemóvel. No sentido de que o caríssimo esteja com as ideias todas claras. Então, aqui com o meu telemóvel aberto, vou abrir aqui o aplicativo da Paypal, que o caríssimo pode baixar lá também na Play Store, caso não tens a conta ainda. Então, eu vou clicar aqui para abrir, ver os detalhes do cartão e o caríssimo não vai ver. Então, cliquei ali, aqui assim, onde eu cliquei, para ver os detalhes do cartão. E o caríssimo consegue observar que o meu cartão termina com 8054. Está bem, meu caro? Corretamente. Então, estou aqui a digitar aqui no Paypal, também estou aqui a copiar, passar aqui o número do cartão. Termina com 8054. Correto? E agora, o caríssimo consegue observar. E agora, vou colocar aqui abaixo também a data de validade do cartão. Praticamente, aqui o Paypal já conseguiu rastrear que este cartão pertence à bandeira Visa. Aqui abaixo, estou a colocar o código CVV. Correto, meu caríssimo. Então, vamos clicar aqui em Link Card. Então, ele está aí a fazer a verificação, a conexão do Paypal com a minha conta da PITL. Exato. Então, este é um momento crucial. E ele aqui vai me pedir uma autorização, para que eu possa autorizar que o Paypal possa fazer um débito automático aqui na minha conta da PITL. Vai cair aqui uma notificação. Correto, caríssimo consegue ver. Caiu aqui uma notificação aqui na minha conta da PITL, aqui no meu telemóvel. Está aqui. Então, eu devo autorizar este pedido de débito automático. O que quer dizer é que o Paypal vai descontar, está aí transação, autorização de transação. O Paypal pode descontar dinheiro na minha conta da PITL sem o meu consentimento. Então, precisamos é clicar aqui abaixo no botão autorizar, para que isto seja concedido. Então, meu caro, vamos clicar aqui em autorizar. Correto. E ele vai agora entrar em conexões. Correto, está aí, autorização com sucesso. E ao mesmo tempo que o Paypal está a responder, está ali, meu caríssimo. Está aí, o cartão foi adicionado com sucesso. Está aí o mesmo cartão, que termina com 8054. E o caríssimo consegue verificar aqui na nossa conta da PITL, aqui nas notificações, que o cartão aqui em cima tem aqui no cabeçalho, tem aqui a notificação. Praticamente, se nós clicarmos nele, vamos conseguir notar que a notificação está ali, que é a notificação que o Paypal solicitou aqui um pedido de autorização. Então, vamos clicar aqui em Dona, aqui no Paypal. Correto. O caríssimo vai conseguir ver aqui abaixo. Eu vou rolar a tela aqui até abaixo. Então, o caríssimo consegue ver aqui está o nosso cartão Mastercard da PITL, vinculado com sucesso, aqui na nossa conta do Paypal. Deste jeito, o caríssimo consegue fazer as suas compras e pagamentos pela internet com o Paypal, usando apenas o seu saldo, ou seja, o seu dinheiro da PITL. Meu caríssimo, isto é sensacional. Deste jeito, meu caríssimo, estás apto para poderes fazer as suas compras normalmente, mesmo que a sua conta do Paypal não tenha dinheiro. O Paypal vai descontar no saldo da PIPL. Então, agora eu vou verificar aqui no meu e-mail. O caríssimo vai ver que tem aqui a prova também que o nosso cartão está vinculado. Vou clicar nele. Vai aqui aparecer aqui a notificação que o Paypal mandou para nós. Aqui está a notificação. Eu vou copiar esta descrição aqui, esta mensagem. Vou aqui traduzir no tradutor do Google, para que o caríssimo possa ver o que é que esta mensagem está aqui a dizer. Está aqui a confirmar. Aqui diz Silvio e Mohamed, certos, aqui estão os detalhes. Em 2 de outubro de 2023, você adicionou um cartão que termina com 8054. Está ali, meu caríssimo. O nosso cartão está adicionado com sucesso. Esta é a notificação que o Paypal envia após efetuarmos uma qualquer alteração na nossa conta. Normalmente o Paypal, quando vincularmos um cartão, ele notifica para nós que foi adicionado ali um cartão na nossa conta. Está ali a prova. Meu caríssimo, tu tens aqui a grande dica. Se o caríssimo não é inscrito neste canal, inscreva-te já já, para que tu não possas perder os vídeos próximos que o Paulo Miller estará a postar nos dias próximos. Meu caro, se este vídeo lhe trouxe algum benefício, partilhe, partilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam também conhecer e ter domínio destas informações de modo gratuito aqui no canal do Paulo Miller. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho